Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Juliana da Silva, tenho um insta-blog chamado Juliana da Silva Underline Unhas Lá eu falo sobre unhas e esmaltes, é muito mais No vídeo de hoje, dando a continuação de um vídeo passado aí que eu falei sobre os esmaltes que eu gosto de usar no verão Trouxe essas cores também pra eu estar compartilhando e mostrando pra vocês Mas antes, só pra lembrar, eu posto os vídeos dias de terças e quintas a partir das 18 horas E aos sábados eu sempre posto o esmalte da semana, o esmalte que eu tô usando Desde já, eu peço que você deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos que também gostam de esmalte Vamos ao vídeo! O primeiro que eu quero estar mostrando aí pra vocês é um que eu adoro, eu acho ele maravilhoso Que é o Violetraz, o novo, e aqui nada mais é do que um esmalte roxo Eu gosto muito de usar esmalte roxo na primavera e verão, assim, eu acho que é uma coisa que super combina, é uma coisa temporal Aqui eu trouxe esse pra exemplificar, mas pode ser qualquer esmalte roxo num tom, assim, mais claro, digamos, né? Do que um tom mais escuro, mais fechado Eu gosto demais, eu acho que o esmalte roxo no verão, ele traz bastante alegria É muito... o mesmo sentimento que eu tenho, assim, com o esmalte rosa também, né? Eu acho que são cores muito alegres, muito vibrantes, então eu gosto demais Mas eu sempre acabo usando algum roxo E no momento, o que eu tô gostando bastante é esse daqui da coleção dos coloridos, né? Da Risqué Eu gosto muito dessa cor Qualidade Risqué, vocês já sabem, né? É um esmalte acessível Que barato é uma palavra forte Mas é um esmalte acessível E é um esmalte que tem qualidade, né? Ele é um esmalte hipoalergênico, ele tem uma durabilidade muito boa nas unhas Ele fecha com duas camadas, então atende o que é necessário, digamos assim O próximo que eu quero estar compartilhando com vocês é o da Latica Ele é o... da coleção Pup E a cor dele é o Mint Acho que é Mint, né? Não é Mint, acho que é Mint Enfim Esmalte Latica também é um esmalte que tem bastante qualidade É um esmalte que fecha com duas camadas É um esmalte que tem uma durabilidade muito boa também nas unhas, né? Então, são... tem uma gama de cores também Bem bacana Eu tenho algumas cores dessa marca e eu gosto muito Eu acho lindo demais Eu não sei se eu já trouxe todos da Latica aqui Mas qualquer coisa, se vocês fizeram, eu posso estar gravando um vídeo Mostrando todos os esmaltes da Latica que eu tenho Eu gosto muito É um esmalte realmente de qualidade Os esmaltes laticam, soltam a tampinha, né? Muita gente fala que tem dificuldade de esmaltar com essa tampinha aqui Então, é só puxar, né? Só puxar e a tampa sai, enfim Fica aí a dica pra quem não sabe Os esmaltes da Avon também soltam a tampa Enfim Eu sempre gosto de falar porque acaba que tem muita gente que não sabe O próximo que eu quero estar compartilhando com vocês É o Selfie na Floresta Da Impala, da coleção Reconnect Eu gosto demais dos esmaltes da Impala Eu acho que são esmaltes de super qualidade E a cada coleção a Impala tá surpreendendo mais Trazendo cada vez mais qualidade Esse tom de esmalte aqui Ele é facilmente substituível, né? Várias marcas tem esse Mas eu gosto muito de usar esse tom na época do verão Eu acho que combina Fica muito bonito também É uma maneira diferente de usar um verde, né? Um verde diferente Eu não sei explicar Sei lá, ele é um verde meio mate Ele não é um verde escuro, fechado Mas também não é um verde aberto Enfim, eu gosto muito também dessa cor O próximo que eu quero estar compartilhando com vocês É o verde chique Da marca Defusion É aquele tom de verde que a gente não sabe se é verde ou se é azul Que muita gente acaba falando azul Tiffany, verde Tiffany, enfim Muita gente fala isso Ou então fala azul Piscina, verde Piscina Enfim Mas são cores assim, né? Seja qual lá for o nome São cores assim que eu acho a cara do verão Eu acho essa cor a cara do verão É um esmalte alegre, animado, alto astral Mas que não fica assim exagerado, sabe? É um esmalte que realmente fica bem bonito nas unhas E chama bem a atenção Tipo, onde você for, com certeza a sua unha vai chegar primeiro Mas eu gosto demais Eu acho que super vale a pena Esmalte Defusion é um esmalte do meu estado, né? A marca Fica numa cidade próxima aqui A fábrica da marca O pincel deles é simplesinho, assim Não tem nada demais Geralmente são esmaltes de balaio Mas são esmaltes que tem qualidade Eles só não são hipoalagênicos Mas são esmaltes bem baratinhos Eu acredito que nem todo mundo conheça, né? Porque não é um esmalte tão famoso assim Mas que tem cores bem bonitas também No vidrinho ele vem 6ml e meio de esmalte O próximo que eu quero estar compartilhando com vocês É o Print no Sol Print do Sol Da Impala Reconnect também Essa coleção Reconnect foi uma coleção que eu gostei bastante Eu comprei algumas cores dessa coleção Eu gosto muito também desse amarelo É um amarelo que ele tem uma... Ele não chega necessariamente a ser pastel, né? Mas ele é um esmalte cremoso que não mancha Ele cobre muito bem Ele fecha com duas camadas Então vale super a pena Geralmente esmalte amarelo são esmaltes um pouco difíceis, né? De esmaltar eles mancham Enfim, a unha não fecha a cor direito com duas camadas Preciso usar três Algumas marcas são assim Mas esse daqui da Reconnect Eu não tive problema nenhum Ele fechou com duas camadas e deu super certo Então eu super recomendo Eu acho um esmalte muito lindo Super alto astral Ele é um esmalte também que... Muita gente usa pra decoração Mas usar só ele nas unhas também fica muito bonitinho Por último e não menos importante O próximo que eu quero estar mostrando pra vocês é o... Eu amo a vida Da The Fusion também Dessa coleção I Love Neon, né? Ele é um rosa neon É um esmalte bem aceso Bem chamativo, digamos assim Mas ele não chega a ser infantil Eu não acho esse tom de esmalte infantilizado Porque ele não chega a ser um rosa chiclete, sabe? Ele é rosa, ele é neon Mas ele não é um rosa chiclete Ele é um rosa um pouquinho mais fechado Eu acho muito bonita essa cor também Gosto demais Esmaltes The Fusion Dessa coleção de coloridos, assim São... Tem cores surpreendentes Eu gosto demais também Fica aí pra vocês, então Esse tonzinho de rosa Mas que, óbvio, pode ser facilmente substituível Pela marca que vocês gostam Então é isso, gente Eu espero de verdade que vocês tenham gostado Deixem-me aqui abaixo Quais são os esmaltes que vocês gostam Quais são as cores que vocês gostam de usar Nessa época do verão Aqui no Espírito do São Tá fazendo bastante calor Tá fazendo bastante sol Então isso é bom Que aí isso me anima, né? A usar esmaltes mais coloridos Mas então é isso Muito obrigada pelo carinho de vocês E até o próximo vídeo Tchau!